Papai sabe tudo. Papai não sabe tudo. O último episódio da série Friends foi ao ar no dia 6 de maio de 2004. No total foram 236 episódios espalhados por 10 temporadas. Você já ouviu falar nessa turma? A tão aguardada reunião dos seis amigos finalmente vai acontecer. Com o nome Friends The Reunion, o especial mostrará os atores de volta ao estúdio 24 da Warner Bros. na Califórnia. Foram dois dias de gravações não roteirizadas em que os atores reviveram algumas cenas icônicas e aproveitaram para especular o que Monica, Joey, Chandler, Ross, Phoebe e Rachel estariam fazendo atualmente. Jennifer Aniston, por exemplo, disse que gostaria que Rachel tivesse criado uma linha própria de roupas. No trailer divulgado na quarta-feira, o Sesteto aparece revisitando a fonte de água da abertura e o apartamento de Monica. Matt LeBlanc e o Joey disse Eles aproveitaram o momento para reencontrar a atriz Maggie Wheeler, que viveu a engraçada Janice. O projeto também contará com outros convidados especiais, como Lady Gaga, Justin Bieber, BTS e Malala. Mas nem tudo são confetes. A produção está sendo criticada por não ter incluído nenhum representante negro do casting. Um ativista comentou Os convidados têm a mesma representatividade que já tinha no elenco. Outro publicou Friends já tinha mostrado que não existem negros em Nova York. Ben Winston é quem assina a direção do novo episódio, que ganhou o nome de The One Where They Get Back Together, aquele em que eles voltam a estar juntos. Friends The Renewon tem estreia prevista para a próxima quinta-feira, dia 27 de maio, na HBO Max. A plataforma de streaming chega no Brasil apenas em junho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho